A gente ouve a missa, por hora de sair-te de me ver Ai, mas ao ar, ai, chorar em ó meu bem Não sei o que eu fui, eu vim, 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 eu vim Adeus, meu amor, meu Deus, eu pego a todos na terra Seu mamaco, estou sempre feito o máximo de maquinar Ai meu seu Lá-çu, dai a meu bem Doce, 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 doce Meu bem, doce, doce O milagres, doce, doce No milagre, o ilagre Lá, 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 lá O chão só Tchau, pá, lá, lá Tchau, pá, lá, lá, lá Tchau, pá, lá Tchau, pá, lá, lá A CIDADE NO BRASIL